Estamos voltando no bloco 2 da nossa conversa aqui sobre, hoje, sobre Marvin Carlson, Performance e Ciências Sociais, e hoje falando sobre Bartim. No bloco anterior, eu falei um pouco sobre a história do Bartim e falei sobre esse livro do Robert Stamm, que contém alguns, em breves palavras, em um livrinho introdutório, um livrinho de divulgação científica, algumas das ideias essenciais de Bartim, algumas das coisas fundamentais da obra de Bartim. Então, o que eu me propus nesse bloco é justamente a gente fazer o resumo disso, num capítulo específico, que vai ser aquele sobre o François Rabelais. Porque aqui, e vai nos interessar principalmente esse conceito da carnavalização. Então, portanto, aqui o Rabelais entra em grande medida por conta disso. O que fez Bartim voltar-se para a obra também de Dostoevsky foi um interesse nessa questão da polifonia e da dialogismo, que é a questão que acabou conduzindo o Bartim. Deixa eu botar aqui o carregador, senão vai acabar a bateria do meu computador. Acabou conduzindo o Bartim à questão que depois ele vai discutir, que é a questão do... Obrigado, Suzana. A questão da carnavalização. Vamos lá. Diz, então, o Robert Stan assim, vou ler alguns trechos e depois vou comentando, como eu sempre faço. O impacto causado por problemas da poética de Dostoevsky foi um tanto diminuído pelo fato de que seu autor, à época da publicação do livro, estava vivendo em exílio político. Aquilo que eu contei também no final do bloco passado. Ele foi mandado lá, não foi para o Tajiquistão, mas foi para um... Eu já esqueci qual foi o lugar que eu citei aqui, mas está aqui, olha. Ele foi para Kustanay, no Cazaquistão. Não foi para o Tajiquistão, no Cazaquistão. Falando no Tajiquistão, porque o Tajiquistão é um dos três outros países, junto com Burundi, Burundi, Nicarágua e Belarus, que são os países que se recusam a fazer o isolamento horizontal. O Brasil está junto disso aí. Durante a maior parte de sua existência, Mikhail Bartim foi marginalizado em relação aos centros de poder cultural e político. Durante a década de 30, ele passou o exílio não apenas em Kustanay, mas também em Saransky e Saueleva. O único efeito positivo desse exílio, talvez, foi evitar que Bartim sofresse a mesma sorte de alguns de seus amigos e associados mais próximos, o assassinato político, como vítimas dos expurgos estalinistas. Durante esse período, Bartim exerceu diversas atividades, trabalhou como guarda-livros e deu curso de contabilidade a trabalhadores do Estado e de fazendas coletivas, que eram conhecidas como colroses, colroses, é, colroses que falam, colcoses e socoses, né? Isso era as fazendas coletivas. Fez inúmeras conferências especiais e, ocasionalmente, visitou Moscou e Leningrado e, em 1940, apresentou uma alentada dissertação sobre a cultura popular e a obra do escritor francês François Rabelais. Devido à guerra, porém, Bartim viu-se impedido de defender a sua tese e, quando conseguiu fazê-la, em 1946 e, em 1949, essa dissertação dividiu inteiramente a comunidade acadêmica de Moscou, podem imaginar, né? Todo mundo quis ver o pobre do Bartim pelas costas, porque, em 1946, ele tentou, mandaram fazer de novo, ele fez de novo, em 1949 tentou novamente e foi recusado. Afinal, o órgão responsável resolveu a disputa negando a Bartim, o seu doutorado, então ele nunca pôde tirar o doutorado dele. A tese publicada mais tarde, como Rabelais, a cultura popular da Idade Média, conquistou renome mundial como um trabalho erudito, estimulante e que não impediu que devesse esperar 19 anos até ser publicado em 1965. Tá aí. Eu falei para vocês da Júlia Cristevar, né? Falei da divulgação do trabalho do Bartim. Tem que tomar cuidado aqui para não desligar nada. O trabalho do Bartim no Ocidente. E é isso, quer dizer, efetivamente, o Bartim teve que esperar, né? Até além da morte dele, a descoberta dessa... Isso que viria a ser uma doutrina, um pensamento teórico essencial nos anos subsequentes. Estaria presente em todas as discussões de arte, de modo geral, não só da literatura. Em Problemas da Poética de Dostoyevsky, Bartim delineou rapidamente suas ideias a respeito da carnavalização, ou seja, a transposição para a arte do espírito de carnaval, do carnaval. Mas foi em A Cultura Popular da Idade Média e do Renascimento que essa noção recebeu a sua formulação mais completa e mais rica. O ponto de partida do livro é o fato de Bartim lamentar que, entre todos os escritores da Europa, Rabelais talvez seja o menos compreendido e apreciado. Rabelais não foi entendido, afirma o Bartim, porque os especialistas deixaram de referir-se aos laços profundos que uniam a cultura popular, especialmente sob a forma de festividades populares, tais como o carnaval, e não levavam em consideração os gêneros literários associados ao carnaval, ou seja, a paródia e o realismo grotesco. Paródia aqui, para começar, é um elemento fundamental, porque paródia vem de parodia no grego, que é o canto paralelo, e então, portanto, a parodia aqui é a construção de uma leitura carnavalizante do parodiado. A paródia é sempre, pressupõe sempre uma homenagem ao parodiado, quando se parodia, se parodia porque é se encantado por aquilo que está se parodiando. Então, a paródia e o realismo grotesco, que também foi estudado por um outro autor interessante de ler, que é o Wolfgang Kaiser, que estudou muito essa questão do grotesco. No final da Idade Média e durante a Renascença, argumenta Bartim, o carnaval desempenhou um papel simbólico fundamental da vida das pessoas. Durante o carnaval, as pessoas penetravam brevemente na esfera da liberdade utópica. O carnaval representava muito mais naquela época do que a mera cessação do trabalho produtivo, representava uma cosmovisão alternativa, caracterizada pelo questionamento lúdico de todas as normas. O princípio carnavalesco abólia as hierarquias, nivela as classes sociais, cria outra vida livre das regras e restrições convencionais. Durante o carnaval, tudo que é marginalizado, excluído, insano, escandaloso, aleatório, se apropria do centro, numa explosão libertadora. O princípio corpóreo material, fome, sede, defecação, copulação, torna-se uma força positivamente corrosiva e o riso festivo celebra uma vitória simbólica sobre a morte, sobre tudo que é considerado sagrado, sobre tudo aquilo que oprime e restringe. De sorte que, por exemplo, na Idade Média, a questão do sagrado passava necessariamente por uma negociação com o profano, vamos dizer assim. Era preciso, dentro da percepção medieval, e durante certo período do começo do Renascimento, que é conhecido como humanismo, era preciso negociar com o diabo, negociar no sentido de permitir que, em algum momento, ele tomasse conta da Terra, para ele não achar que ele tinha que sempre ficar perseguindo os pecadores. O ser humano nasceu já com essa propensão ao pecado, quer dizer, desde que cometeu o primeiro ato de desrespeito a Deus, que foi expulso do paraíso. Então, a partir daí, trata-se de uma longa discussão sobre como vai se relacionar o humano com essa criação que também é de Deus, que é o mundo diabólico. Esse contraponto do mundo divino. E aí, essa relação com o diabólico, inclusive, isso está na mística judaica, tem isso de inúmeras formas, ela foi muito complexa em determinados momentos. Na Idade Média, por exemplo, isso está mais no livro lá, que eu já citei aqui, do Emerson. Emerson, é isso? Emerson. Carol Emerson. Ele chama atenção para isso. Martim vê Rabelais como uma espécie rebelde literário, cuja vitalidade inexaurível se deve ao fato de ele nutrir a sua arte, em grande parte, na raiz principal da cultura popular do seu tempo. Rabelais transpõe para a literatura o espírito do carnaval, que nada mais é que a própria vida transformada de acordo com um determinado modelo de ludismo, de brincadeira. Daí é que entra o interesse pelo Martim naquilo que a gente estava vendo anteriormente lá do lúdico e tal, do Reusinger. Quer dizer, o Marvin Carlson vai falar de performance a partir do Reusinger, a partir do jogo e tal, e aí, inevitavelmente, vai cair no Martim, onde isso se aprofunda. Esse lúdico da brincadeira, as imagens de Rabelais para Martim tem uma natureza não oficial e indestrutível. Abre aspas, é o Martim falando, nenhum dogma, nenhum autoritarismo, nenhuma seriedade tacanha pode coexistir com elas. Martim faz o inventário das várias manifestações populares que se contrapunha à cultura medieval oficial, eclesiástica e feudal. A festa estultorum, a festa dos tolos, na qual os equivalentes medievais do rei Momo reinavam sobre a desordem cômica. A cena cipriane, a ceia de cipriano, na qual as escrituras eram totalmente travestidas dentro do espírito carnavalesco. A paródia sacra, na qual liturgias católicas específicas eram parodiadas. E aí, portanto, entra toda uma relação entre sagrado e profano que se espalha por décadas subsequentes. Isso me faz lembrar um filme pornográfico do início do século, ainda de cinema mudo, que eu vi uma vez, e que se passava todo num ambiente eclesiástico. Era uma missa. E era uma missa de sacanagem. Enquanto rolava missa, rolavam todas as sacanagens. Então, particularmente nesse terreno, há muito... E era uma coisa assim, meio com chicotado e tal, então tinha uma coisa sadomasoquista. E nesse terreno você tem muita reprodução desse rito religioso da paródia sacra. O riso da Páscoa e a festa do Asno, com a comemoração cômica da fuga de Maria para o Egito, com o Asno como figura central. E essa festa do Asno, a figura do Asno, ela persegue toda a literatura medieval, inclusive. Junto com Jerusa, eu tive a oportunidade de conhecer, eu vou esquecer o nome dele, mas era um moço extraordinário, cantava fabulosamente, que tinha todo um estudo sobre esse negócio da festa do Asno, que era incrível, absolutamente incrível. As canções disso aí são incríveis. Em todos esses rituais festivos, a igreja, uma das instituições mais poderosas da época, era ridicularizada e simbolicamente questionada. No carnaval, todas as distinções hierárquicas, todas as barreiras, todas as normas e proibições são temporariamente suspensas, estabelecendo-se um novo tipo de comunicação baseado no contrato livre e familiar. O carnaval para Bartin já era um tipo especial de riso festivo. Mais do que uma reação individual, um evento cômico isolado, é uma espécie de alegria cósmica, de âmbito universal, dirigida a tudo e a todos, inclusive aos participantes do carnaval. Estou seguindo muito de perto o texto do Robert Stamm, que, além de ele escrever muito bem, ele dá essas explicações todas, mas eu não vou ler o texto totalmente, e isso era só para apontar as semelhanças. E aí, aqui, mais para o final, ele vai fazer as relações com as ciências sociais, que aí a gente pode voltar para o Marvin Carlson, que são as seguintes. Para Bartin, o carnaval tem múltiplas facetas, é, ao mesmo tempo, textual, intertextual e contextual. O carnaval não é somente uma prática social específica, mas também uma espécie reserva geral e perene de formas populares e rituais festivos. O carnaval de Bartin se assemelha à categoria de outros pensadores, não somente com a festa dionisíaca de Nietzsche, que tem relações diretas mesmo, mas também com o La Fête, do Henri Lefebvre, a festa, com o orgeasmo de Michel Maffesoli, com a comunitas e os rituais liminais de Vitor Turner. Está aí. Justamente essa ideia da comunitas do Vitor Turner, dos rituais, dos ritos de liminaridade, que aí começa a haver essa conexão. Nós poderíamos esquematizar o carnaval como uma verdadeira constelação de ideias e imagens interligadas. Ele diz, primeiro, a valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. Segundo, uma versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida e da morte, de Eros com Tânate, através do sacrifício ritual e orgeástico, algo elaborado por escritores como Batai e cineastas como Buniel, e constantemente comercializado pelos Mass Media. O Batai, estou falando dele lá na Arte ao Vivo, nas lives de Arte ao Vivo, das quartas-feiras. Se quiser dar uma olhadinha lá. Estou falando a partir de uma leitura de aproximação de Batai com Oswaldo de Andrade, que o Luiz Costa Lima faz. Terceiro, a noção da bissexualidade e a prática do travestismo como folga dos papéis sexuais rígidos e socialmente impostos. Isso é uma coisa que queria que a Terra ainda estivesse aqui, ela estava no primeiro bloco, aí poderia ter visto isso aqui. A celebração do corpo grotesco e excessivo e das partes inferiores do corpo, como recusa qualquer visão puritana e como agressão provocadora, estética clássica e apolínea. Quinto, a ideia das inversões sociais, a subversão simbólica do poder estabelecido via o mundo às avessas, que é todo um tema, o tema do mundo virado de ponta-cabeça, o mundo de ponta-cabeça, esse mundo invertido, que muitas vezes a gente apocalipticamente associa, está tudo virado de ponta-cabeça, está tudo ao contrário, as coisas já não são mais o que eram. Isso é um processo da própria cultura. A imagem, sexto, a imagem do mundo social e político como um perpétuo coroamento e descoroamento, e a mudança perpétua como fonte de esperança popular, o grande Deus mudança. Sete, o topos do carnaval como o reino da ambiguidade e da relatividade alegre. Oitavo, a ideia do carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade, como a restauração da comunitas, com seu contato livre e familiar. Nono, aquela coisa da comensalidade, da comunitariedade, enfim, aquilo que a gente ambiciona, as pessoas que saem dos grandes centros, como eu já saí, e vão para outros lugares, onde supostamente, nem sempre é exatamente assim, você tem esse sentido da comunidade, que também é muito problemático. Nove, é uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, vulgar, o nonsense, enquanto expressão linguística da criatividade popular. Dez, a noção do carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição do microfone. Libertação das regras da etiqueta social. É da cortesia e das boas maneiras. Onze, o conceito de uma estética anticlassicista, que privilegia não a unidade formal, mas a assimetria, o oxímoro, quer dizer, a afirmação de contrários no mesmo enunciado, o heterogêneo, a mes aliança, quer dizer, as ligações desencontradas. Doze, a noção do carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, onde todo mundo vira performer. Uma ideia recuperada pelas vanguardas históricas dos anos 20 e pelo teatro alternativo dos anos 60, por exemplo, pelo Livre em Theater, ou no Brasil, pelo teatro oficina. Isso aqui, tudo que eu estava lendo era aqui. O Robert Stan é um cara muito interessante para trabalhar sobre essas questões. Eu me lembro de ter conhecido ele num lugar carnavalesco, num único lugar carnavalesco nos Estados Unidos, a BNZ, que é o New Orleans. Eu tive a oportunidade de ir lá, num congresso em New Orleans, que era um congresso da Associação Brasileira de Estudiosos de Cultura Brasileira, a Brasa, que é a Associação Americana de Estudos da Cultura Brasileira. E aí estava lá o Bob Stan, como ele chama, o Robert Stan, fala português, e conhecedor da cultura brasileira, amigo da cultura brasileira. Tem um amigo dele, que eu admiro muito, que é o Christopher Dunn, que tem um livro chamado Brutalidade Jardim, que é um dos melhores livros sobre o tropicalismo que eu conheço. Está editado aqui no Brasil, pela editora Diffel, eu acho, ou seja, procurei aí, Brutalidade Jardim, do Christopher Dunn. Christopher Dunn é lá da Universidade de Vanderbilt, que é lá, para os lados de New Orleans. E, portanto, ele estava lá no país do carnaval desde lá, que é a Louisiana, que é particularmente a New Orleans. New Orleans não é a Louisiana, mas enfim. Bom, tudo isso nos leva, então, novamente ao Bartim. e é o ponto em que Marvin Kalser vai falar do Bartim. Então, o que Marvin Kalser vai falar é o seguinte, o teórico mais associado com o conceito de carnaval e carnavalização na literatura moderna, na teoria da performance, é Michael Bartim. Note bem, Bartim nunca escreveu sobre teoria da performance, não havia possibilidade disso no arco temporal em que ele esteve. Anos 30, 40, não se fala de performance, embora tivesse o doido do do Flávio de Carvalho aqui no Brasil, mas havia toda uma intuição em favor de uma outra forma de existência e de produção estética, que é justamente essa que Bartim flagra num autor do Renascimento, para falar de uma coisa que estava no ar já nesse momento, no mundo todo. Então, cujos comentários do Bartim sobre esse assunto, particularmente o seu estudo sobre Rablé, tem uma semelhança notável com a discussão de Tanner quanto aos fenômenos liminares dentro de uma cultura. Durante o Carnaval, Norta Bartim, e vamos lá de novo, com outro autor falando as mesmas coisas, as leis, proibições e restrições que determinam a estrutura e a ordem do ordinário do não carnaval e da vida são suspensas. Isso é uma das coisas mais interessantes da ideia do carnaval. O carnaval é um tempo, é um período, é uma localização temporal decidida socialmente para que se possa fazer a suspensão de tudo aquilo que é normatizado dentro da sociedade. Isso significa que você vai para o carnaval e também tem que voltar do carnaval. O carnaval, ele só suspende uma interdição para depois fazer essa interdição retornar. Durante o carnaval, então, o carnaval passa a ser o lugar para descobrir uma nova forma concretamente sensual, meio real e meio lúdica. um novo modo de inter-relação entre indivíduos contraposto a relações sócio-herárquicas todo-poderosas da vida e não carnaval. Essas são palavras do próprio Bartim. Essa visão do carnaval como um lugar de teste aberto para novas estruturas sociais e culturais marca-o claramente como um exemplo do que Turner classificaria como uma atividade liminar ou liminoide. Porque essas atividades, aí é que está o problema, quando você pensa em drama social, tem isso, né? Porque a leitura sendo ocidental, ela sempre entende isso como uma suspensão. Só que o liminar, no caso das civilizações indígenas, não se dá, dá-se em tempos específicos, mas não é uma lógica do carnaval em que tudo vai se suspender e vai se inverter durante um determinado tempo para retornar. Isso do carnaval já é uma adaptação do Hemisfério Norte, uma adaptação europeia de práticas outras que existem em outras culturas. Melhor dizer dessa forma. Partim em lista as categorias do carnaval como contato livre e familiar, já falamos, entre as pessoas, expressão livre dos aspectos latentes da natureza humana, em condutas excêntricas, profanações, mesalianças carnavalescas, já falamos disso, permitindo a combinação e a unificação das coisas mais disparatadas e diferentes. Ele enfatiza que essas categorias não estão envolvidas com o pensamento abstrato, mas com o jogar sensual na forma da vida em si, isto é, dado pela performance cultural. Esse jogar sensual significa jogar com a materialidade sensual e é no sentido dos sentidos mesmo. É jogar com a materialidade das coisas. Então, no carnaval, a cultura material é fundante, o pensamento é construído a partir de uma construção com o corpo, com as coisas do mundo, uma construção, portanto, dentro do terreno das imanências. Isso leva, por sua vez, à consideração de atos carnavalescos específicos, o mais importante dos quais é a coroação e o destronamento do rei do carnaval, que é o rei Momo, o ritual profundamente imbricado com o patos e a ênfase na mudança, nas preocupações com a morte e no renascimento que estão na base da própria experiência carnavalesca. É interessante notar que esse processo é um processo que desenvolve-se no renascimento de uma forma diferente da Idade Média. Na Idade Média, isso se dá como uma conjuração das forças sobrenaturais, então, é preciso negociar com essas forças sobrenaturais, inclusive com as forças diabólicas, porque não se sabe o que essas mágicas podem fazer. No renascimento, como se tem essa passagem para o mundo da subjetividade humana, onde já se constrói um sujeito, aí a questão é outra, passa a ser outra, passa a ser entender em que medida eu posso pensar-me como alguém que tem também os seus contrários, os seus apóstolos, assim como a figura de Deus, que também é o seu construído da imagem e semelhança de Deus, também ao inverso de Deus e como é que eu me relaciono com isso, mas dentro de uma perspectiva um pouco mais racionalizada. É o momento em que se suspende, no caso do Renascimento, toda uma sociedade que já vai se construindo em torno do pensamento, que vai caminhar inexoravelmente para o racionalismo iluminista, e se suspende isso para poder ter um contato, aquele contato ainda com a materialidade das coisas, que vai desaparecer ao longo dos anos nas sociedades ocidentais, ou seja, nas sociedades do hemisfério nosso, nas sociedades europeias. Como Turner, Bakhtin distingue entre a carnavalização disponível em culturas anteriores e suas descendentes modernas disseminadas, truncadas e mais mediadas, uma mudança que Bakhtin observa como presente desde o início do século XVII. É, mas também não é, porque a diferença entre liminar e liminoide que coloca Victor Turner é uma diferença que diz respeito a formas que perderam o caráter ritualístico das vivências de liminaridade, ou seja, nós não ritualizamos, mas não temos mais nas sociedades urbanas a forma de ritualização das sociedades tidas como primitivas em relação ao funcionamento das passagens, dos ritos de passagem, como a passagem da infância para a adolescência. e ser ritualizado de outra forma e pode até haver obras de arte que discutem e há obras de arte que discutem essa passagem, mas não é pela obra de arte que se faz essa ritualização, se vocês estão entendendo. Quer dizer, a ritualização, ou seja, a vivência liminoide é, na verdade, a estratégia que se encontrou de se entregar para determinados lugares, horas, tempos, pessoas que fazem arte, ou seja, os artistas inclusive dentro daquela dinâmica da lógica, do talento, tem certas pessoas que têm jeito para fazer isso e que fazem isso, então essas pessoas são os artistas. E isso é muito fácil de se transformar no entretenimento como válvula de escape, então você vive uma vida miserável, que é a vida do trabalho na sociedade ocidental, e aí você, lá, ao final de tudo, já trabalhei, não fiz mal a ninguém, então agora vou me divertir, vou me entreter com os artistas, os artistas servem para isso. Esse é o mecanismo de pensamento da vivência liminoide, das criações artísticas, quer dizer, claro que o Vitor Turner não apresenta dessa forma, mas o que ele está botando em liminoide são os esportes, são as criações artísticas, ou seja, são todas coisas mistas como um grande desafogo. Ora, isso não tem o mesmo papel nas outras civilizações das vivências de liminaridade. E o que o Bartim está falando é uma outra coisa também. O Bartim está falando sobre um aspecto ritual da própria sociedade, que é a sociedade instituindo um lugar que não é esse do entretenimento propriamente, mas é um lugar de concentração. Durante três dias, tudo é possível, todas as inversões são possíveis, as inversões masculino e feminino, alto e baixo, podre e elevado, escatológico e limpo, sujo e limpo. Quer dizer, todas essas coisas não é à toa, por exemplo, que uma das práticas carnavalescas que inclusive existia em Pernambuco, em Pernambuco, na Recife, nos anos 70, ainda, em alguns casos, ainda acontece, que é o melamela, como a gente chama lá, que é o intrudo, é um filhote do intrudo que consistia em, justamente, pegar as pessoas de bem que saiam às ruas e emporcalhá-las, jogar porcarias em cima de elas, inclusive jogar cocô, xixi e tudo. Quer dizer, o baixo ventral vira tona, aquilo que é excremento se tornar, a merda se tornar ouro. É isso, é disso que se trata quando se trata do carnaval, é essa a questão. Então, há diferenças entre essas formulações, evidentemente. Bartim aponta que o ponto alto da interpretação carnavalesca na tradição literária ocorre quando, no Renascimento, durante o Renascimento, o seu conceito de carnavalização na literatura da Renascença tem sido muito influente nos estudos recentes do drama elizabetano. Mas o conceito de carnaval como um lugar para a exploração do jogo e dos desafios possíveis, oriundos das suposições e dos papéis culturais tradicionais, tem atraído interesse dos artistas na performance e dos teóricos preocupados precisamente com esses assuntos. Eu diria que, por exemplo, o Happening intenta construir essa lógica do carnaval. O filme, que eu citei ainda há pouco, também intenta construir essa lógica do carnaval. A lógica do carnaval, então, vai ser levada para carnavalização. E aí, o conceito de carnavalização vai ser usado, por exemplo, para estudar, como, de certo modo, fez o Haroldo, trabalhou mais com a morfologia do Conto Maravilhoso do próprio, mas também usou elementos da carnavalização do Bartim na sua análise do Macunaíma, o Haroldo de Campos. Muitos outros autores trabalharam com o Bartim o tempo todo com esse conceito de carnavalização. Quando, como eu já disse, eu entrei na faculdade, era um conceito muito comentado. Aí, bom, eu vou pular as críticas feitas a ter um debate aqui com o Eman e o Derrida, uma coisa muito chata, eu diria. E é isso. Eu acho que as partes mais interessantes do, tem uma parte aqui do texto do Marvin Carlson, que eu realmente acho muito muito que é muito etnográfica e tal, eu prefiro pular isso aqui, eu vou direto para a parte final em que ele fala do, volta a falar do Dwight Conkergood, que isso eu acho interessante. Dwight Conkergood em 1985 sugeriu que cinco tipos de atitudes em relação à etnografia da performance poderiam agora ser mapeados, sendo quatro deles moralmente problemáticos. Os exemplos suspeitos eram guardião, o entusiasta, o cético e o curador. Olha aí. O guardião, zelador, coleciona exemplos de performance interessado apenas na sua aquisição e sua exploração. O cético, como muitos etnógrafos tradicionais, fica à distância da performance a ser estudada em situação superior a ela. O entusiasta vai ao extremo oposto procurando uma identidade fácil e generalizações rápidas, espero que eu nunca seja visto como esse. O curador, o administrador adota o modelo de um turista procurando exotismo e espetáculo. Contra esses quatro, Conquer Wood defende o quinto exemplo, uma performance dialógica que é o objetivo a juntar diferentes vozes, polifônica, portanto, visões de mundo, sistemas de valor e crenças de maneira que eles possam dialogar entre si. O resultado é procurado, é uma performance não conclusiva que resista a fechamento se procure deixar as perguntas em aberto. mas, além disso, não é esse negócio do repórter tão interessante e, finalmente, um grande número de teóricos do teatro europeu, notadamente Patrice Pavi na França e Érika Fischer-List na Alemanha, conhecendo estudos importantes de interculturalismo dentro do contexto de estudos de teatro, mas as leituras, tanto da Érika Fischer-List, me parece, quanto da Érika Fischer-List muito superior, mas quanto as do Patrice Pavi eu acho bastante complicadas em relação à performance. Eu tenho um texto sobre o Patrice Pavi sobre essas formulações do Patrice Pavi sobre a performance que estão num livro que eu tenho insistido com o Donácio para ver se a gente publica sobre a forma de e-book é um livro sobre o Donácio sobre a obra do Otávio Donácio e eu escrevi um artigo que vai estar nesse livro em que eu faço uma leitura desses verbetes de performance do Patrice Pavi. Patrice Pavi escreveu um verbete de performance no dicionário de teatro que tem muitos problemas e depois ainda voltou esse assunto diversas vezes e tem livros mais recentes em que ele se arvora a falar sobre performance e acho bem complicado. Por que complicado? Porque é uma leitura que sempre faz, é uma leitura recognitiva, ela tenta fazer, ela tenta reconduzir aquilo que foi a ovelha desgarrada para o aprisco, se é que vocês me entendem, quer dizer, tudo parte sempre do pressuposto de que a nave-mãe é o teatro e a performance deveria ser algo que é uma espécie meio avançada e diferente do teatro. Isso não se sustenta mais a meu ver e aí eu faço uma crítica disso lá, mas, enfim, ele tinha que mencionar aqui. E aí tem uma coisa que ele fala aqui no final que é muito interessante, eu não conheço ainda isso, devo confessar. De qualquer forma, um elemento importante nos estudos antropológicos recentes divide com os estudos do teatro desse tipo o interesse comum sobre como a performance cultural é afetada pelos empréstimos interculturais crescentes dos mundos modernos e pós-modernos. Assim, citações de teorias antropológicas correntes sempre aparecem em estudos de natureza tradicionalmente teatral. The Predicament of Culture, a categoria da cultura de 1988, o historiador etnólogo James Clifford é um exemplo importante dessa teoria, a categoria da cultura. Eu não sei se está traduzido exatamente, se nem se esquece se está traduzido esse texto do Clifford. É um exemplo importante dessa teoria com o argumento de que a sociedade do mundo moderno tem se tornado sistematicamente muito interconectados para permitirem qualquer isolamento fácil de sistemas separados ou independentemente funcionando. Que ironia, né? E que em todo lugar indivíduos e grupos improvisam performance local a partir de passados recapturados recuperando mídia estrangeira símbolos e línguas. Isso é muito importante e nesse ponto é muito verdadeiro. toda a ideia de reperformance tem a ver com isso. Nos países periféricos tem um texto muito bacana sobre isso que eu usei uma vez num artigo também vai estar no livro que é essa ideia da reperformance que começa então uma autora canadense flagrou isso entre artistas mexicanos que depois vão desenvolver o trabalho deles mas no início eles não tinham acesso a informações sobre performance eles só tinham algumas fotos aí eles tentaram refazer a partir dessas fotos essas performances do jeito que eles imaginavam que era e aí eles criaram outras performances ou seja você estando numa situação periférica você vê alguém que fez performance lá nos Estados Unidos e tal e você tenta fazer igual e você acaba fazendo uma outra coisa e essa outra coisa igualmente interessante às vezes até mais interessante Clifford e os outros tem tratado esse novo interculturalismo como algo criolizado acho horrível uma referência à cultura misturada em camadas de regiões como o Caribe porque tem lá a crioulo culture não é o sentido de crioulo que se usa aqui é outro sentido diferente por favor então a função da performance dentro de uma cultura o estabelecimento uso e contextos performativos particularmente designados a relação do performer com a audiência e do repórter da performance com a performance geração e operação de performance se baseiam ou são influenciadas por culturas diferentes todas essas preocupações culturais contribuíram de modo importante para o pensamento contemporâneo sobre o que é a performance e como ela opera então de tudo isso a gente tira também uma outra questão que é o repertório da performance é um repertório da cultura então a gente está bem que está diante do ponto de vista dos estudos da performance a gente está diante também de um campo que abarca o entendimento do próprio funcionamento das culturas daí essa ponte entre antropologia e performance que é extremamente importante e no que diz respeito em específico a essas ideias do Bartim o Bartim foi muito trazido para o terreno da teoria da comunicação o pessoal de comunicação tem todo um pessoal que usa muito Bartim mas eu diria que também para a antropologia é importante porque nós estamos ensaiando essa 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 teorização transcultural que pode nos permitir de alguma maneira ver quais são as relações que tem entre a mídia as mídias as festas as o compreendimento a compreensão da cultura a representação da cultura para si mesma e a performance quer dizer como a performance tem uma centralidade nisso porque a performance é o desencadeador dessa imanência quer dizer quando traz a coisa para o corpo quando a gente atua não no sentido teatral não para fazer uma ficção mas quando a gente atua como atuante da cultura mas um atuante que não é anti-artístico vejam só é um atuante que é por uma outra concepção de arte quer dizer uma concepção de arte que entende que as coisas que nós possamos fazer na vida são gestos artísticos é um pouco aquela ideia lá do Joseph Beuys quando ele diz Jedermann Stein Kustler cada ser humano é um artista Oxalá a gente possa pensar futuramente que as nossas ações quando a gente trabalha quando a gente vive no cotidiano quando a gente ama e tal são todas ações artísticas então a gente pensar e voltar a pensar como os índios já faziam numa vida estética numa vida de plenitude estética é isso que o entendimento da performance pelo menos pra mim se dá por aí a transformação que a performance pode fazer pra experiência de vida de uma pessoa passa muito por isso por um entendimento mais alargado da noção de arte da presença da arte na vida bom então aqui a gente encerra portanto hoje eu consegui fazer em dois blocos mas é que já está tarde já são seis e meia da tarde é melhor a gente terminar a gente encerra aqui hoje essa conversa sobre rápida sobre daria muito mais coisa sobre marketing performance ciências sociais e aí agora a gente vai na próxima semana a gente já vai pra outro campo que é o campo da performance verbal deixa eu ver se eu tô com as coisas aqui ixi acho que eu guardei né eu guardei deixa eu pegar aqui não não tá aqui mesmo é que eu vou botando os livros vou empilhando os livros de uma forma tal que depois eu já não sei mas onde é que tá nada tá aqui tá aqui olha é isso na na próxima semana então a gente vai trabalhar principalmente com as ideias do Pouso e um Thor né performance recepção e leitura edição mais antiga é essa aqui tem edição mais antiga ainda que é essa aqui que é da Eduque né esse é o livro que está o principal das ideias de performance do Pouso e um Thor e a gente vai trabalhar com esse paradigma também tem um capítulo do Calção também nesse livro que a gente estava usando até agora né o da performance introdução e crítica que é o capítulo eu tô falando e tá em pé aqui olha que loucura é o capítulo número dois não é o capítulo número três se não me engano que é o da performance e na linguagem abordagens linguísticas é esse aqui performance da linguagem abordagens linguísticas capítulo três do livro do Marvin Carlson e os textos que estão no performance recepção e leitura a gente vai um pouco passear sobre isso na próxima live quando a gente vai falar de poética e performance língua e linguagem performance e palavra então pessoal que que estava querendo esse assunto né hoje alguns não estão aqui infelizmente mas é já deixo aqui registrado porque depois isso vai para o meu para a minha linha do tempo aí quem quiser dar uma olhada e avisem aí na semana na sexta que vem então nós vamos falar sobre isso ok tem uma história também com relação a calendário deixa eu ver isso aqui porque tem coisa de feriado aí deixa eu ver que é o negócio do primeiro de maio né não mas sexta que vem deixa eu ver é sexta que vem é primeiro de maio mas em princípio eu vou estar por aqui eu não tenho nenhum problema eu fiz lá na sexta paixão porque eu também precisava dar um tempo mas em princípio se tiver alguma mudança de planos eu aviso mas em princípio no dia 1º de maio nós estamos aqui sexta que vem falando sobre isso tá ok tá ok não tá ok tá tudo muito difícil vamos lá que a gente precisa ver as lives aí dos dos analistas políticos e saber desse dessas histórias de hoje que hoje a situação tá pegando fogo tá bom uma boa noite pra todos e até a semana que vem grande abraço e aí Obrigado.